Música Próxima parada, estação de Colatina, tempo máximo de permanência, 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o decisivo exercente entre o trem e a plataforma dessa estação. Música Próxima parada, estação de Colatina, tempo máximo de permanência, 4 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o decisivo exercente entre o trem e a plataforma dessa estação. Música 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 Música